Uma árvore gigante que vai iluminar o Natal de muita gente. Celebridades fazendo pose. E um gostinho daqueles dias despreocupados da infância. Mas antes... Diversos manuscritos públicos e privados de importantes políticos, comunicadores, artistas e autores do mundo inteiro estão prestes a serem leiloados nos Estados Unidos. Compradores terão a oportunidade de ler documentos privados de figuras históricas, como Vincent van Gogh, George Washington, Beethoven, Marilyn Monroe, John Lennon e Albert Einstein. Estima-se que os documentos sejam leiloados pelo equivalente a 16 milhões de reais, segundo a Casa de Leilões. O que seria do Natal sem uma árvore? Mesmo que ela seja feita de aço de 24 metros de altura. Assim, é a decoração natalina da Praça Central de Bruxelas. Uma festiva instalação que é chamada de Natal de Aço por seus criadores franceses. O ingresso de 4 euros dá aos visitantes a possibilidade de subir as escadas de dentro da árvore. E ter uma visão panorâmica do centro da capital da Bélgica. O fotógrafo de celebridades, David LaChapelle, é famoso por suas mensagens subversivas e de estética surpreendente. Suas fotos são uma mistura de influências, de filmes a fotografia, de história da arte a pornografia. Agora, uma exposição com mais de 250 fotos de seus 30 anos de carreira, chamada Beleza que Queima, está em cartaz em Estocolmo, trazendo fotos de celebridades como Michael Jackson, Britney Spears e David Bowie. Você nunca será velho demais para brincar num playground. Pelo menos, essa é a ideia por trás do mais recente trabalho da artista visual americana Anne Hamilton. Ela criou um campo feito de balanços, que se movem diante de um enorme lençol branco, simbolizando o céu, para trazer à tona memórias coletivas e individuais da infância. Visitantes do projeto, realizado em Nova York, têm a chance de voltar no tempo, com recursos que incluem leituras, sons ambiente e outras atrações.